Todos nós sabemos que a máquina de lavar roupas foi feita para facilitar a vida das pessoas. Mas a tarefa é difícil de escolher uma máquina de lavar roupa, né, gente? Tem números fabricantes, membranos, tem tamanho, quilo, problemas... E se vai ser top-load ou front-load? Hã? O que é isso? Nunca ouviu falar? Pois é, gente, existem modelos top-load e front-load. A top-load é com a porta com abertura em cima. Já o modelo front-load é com abertura frontal. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe como surgiu a máquina de lavar roupa? Vamos voltar um tempo atrás. Olha só. Lá em 1858, o engenheiro americano Alva John Fisher, um dos pais da moderna máquina de lavar roupas, apresentou ao mundo a primeira máquina e patenteou a invenção em 9 de agosto de 1910, em Chicago. Naquela época, eu ouvi as pessoas falarem Estou com a minha roupa muito suja. Caiu o resto de comida na minha roupa. E aí ele disse, Tão a ideia. E produziu a primeira máquina de lavar roupas. Não sabendo ele que ao longo desse tempo, a máquina de lavar seria um dos eletrodomésticos mais importantes na vida das pessoas. Mas vamos voltar aqui para o nosso tempo, porque sei que não estamos na aula de história. E hoje separei dois. Dois bebenos de máquina top-load de custo-benefício. E em outro vídeo irei trazer para vocês motoros de máquinas front-load. Senão nosso vídeo vai ficar muito grande. Mas vocês estão no canal Medão Te Explica. E no canal trago para vocês informações, dicas e reviews, ajudando vocês a comprarem o seu eletrodoméstico e eletroeletrônicos. De forma fácil e sem tech-mês. Direto ao ponto. Deixe aquela curtida aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscreverem também no canal. E a pergunta que sempre passo. Você tem dúvidas? Medão Te Explica. O primeiro modelo é a máquina de lavar roupas Electrolux LED 14, de 14 quilos. E logo de cara ela possui um dispenser auto-limpante chamado Jet Clip. Essa tecnologia dilui até 100% do amaciante que está bom. Além de manter o dispenser sempre evitando resíduos. As suas roupas sempre limpas, como novas e sem lexas. A máquina possui um exclusivo pega fiapos, chamado novo Ultra Filter. Que retém 8 vezes mais fiapos que ficam nas roupas durante o processo da lavagem. Uma lavadora compacta por fora, mas bem espaçosa por dentro. A lavadora, como eu disse no início do vídeo, tem a capacidade de 14 quilos. Você lava mais roupas por ciclo. E falando em ciclos, ela tem os seus programas de lavagem. Sendo o dia a dia, que tem o ciclo rápido, delicados, fitness, pesado e brancas. Já no outro tem especiais, como tira manchas, camibã, ebregão, tênis e super silencioso. A máquina tem um design muito bonito e vem com seus seus stream-ups. Dando aí um visual muito mais moderno. Além de ter cuidado com suas roupas, sem repuxar os fios. Vem falar que a máquina possibilita o reuso. E você terá a economia da água, permitindo o reaproveitamento para outras funções. Como lavar a área de serviço, lavar o chão e graças a função reutilização da água. E falando das dimensões do produto, deixei aqui embaixo na descrição. Para vocês saberem as medidas exatas. E não se preocuparem se ela vai se encaixar perfeitamente na sua área de serviço. Nesse segundo modelo é a máquina de lavar roupas Bras Temp BWK 12B9 de 12 kg. E agora também na cor cinza Platinum. Muito bonita. Uma máquina de alta performance no ciclo de tiramanchas. Onde o fabricante diz que remove mais de 40 tipos de manchas, sem danificar as roupas. Incluindo aí gordura e até mesmo tinta de caneta. E com isso, a máquina possui o ciclo anti-barulhas. Lavando com o máximo cuidado as suas roupas, evitando o desgaste do tecido e mantendo as suas roupas com aparência de novas. Nela possui os programas de lavagem roupa de bebê, anti-alérgico, rápido, delicadas, brancas e ebrebã. E um produto com design exclusivo e moderno. A máquina alterna o melho e agitação para trazer maior performance durante a sua lavagem. Removendo sujeiras mais difíceis durante o processo. E você pode lavar tranquilamente itens maiores, como cobertores, edredons, ferro de cama, sem se preocupar. Pois a sua eficiência na lavagem entrega bons resultados. Ela possui um tambor de aço inoxidável e a capacidade para 12kg. Então pessoal, eu trouxe dois modelos de máquinas para vocês comprarem em 2023 custo-benefício. Vou ficando por aqui. E se vocês tem dúvidas de algum produto específico, deixe aqui embaixo nos comentários que já já trago para vocês. Mas a pergunta que sempre faço. Você tem dúvidas? Leandrão te explica!